Acontecerá nos próximos dias na zona rural aqui do município de Cacoal a campanha de multivacinação. Vamos falar aqui com a Graciele Dias, ela que vai explicar pra gente como que vai funcionar esse evento e até mesmo qual o cronograma. Como que vai funcionar essa situação? Então, a campanha da multivacinação na zona rural começa a partir de segunda-feira do dia 9 e ela vai até dia 9 de outubro. Essa multivacinação, a gente vai estar fazendo atualização em questão do cartão de vacina gestante, idoso, criança e são todas as vacinas de rotina. Inclusive, uma delas é até mesmo de prevenção por causa de um surto que está acontecendo, né? É isso mesmo, surto de sarampo, né? Que está acontecendo em São Paulo, né? Aqui já houve alguns casos suspeitos já, mas porém nada ainda confirmado, né? E aí assim, é a tripse viral que a gente também vai estar levando pra zona rural. Isso vai acontecer em toda a extensão da zona rural aqui do município de Cacoal? Isso mesmo, a gente já começou já a divulgação e a gente orienta a população que mora na zona rural, tá se informando, questão de escolas, igrejas, né? Que vai ser nosso ponto de apoio. Só pra reforçar a população, a partir de que horário que estará sendo realizada essa situação? Então, na zona rural a gente vai estar chegando em torno mais ou menos de 9 horas. E aí assim, a gente orienta a população a certificar a questão do cronograma que vai estar certificando certinho a questão da programação, tá? A gente orienta também a população não esquecer de levar cartão do SUS, um documento e o cartão de vacina, tá? A gente orienta também a população não esquecer de levar cartão do SUS, um documento e o cartão de vacina. A gente orienta também a população não esquecer de levar cartão do SUS, um documento e o cartão de vacina. A gente orienta também a população não esquecer de levar cartão do SUS, um documento e o 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 cartão do SUS.